Um dia histórico para a saúde pública do Brasil, daqueles que mais precisam. Milhões de brasileiros esperam por este governo e por esta pasta para ter os seus problemas solucionados como numa portaria ministerial assinada no plenário do Senado da República em sinal de respeito a esta casa e em sinal de prestígio a milhões de brasileiros. É mais um passo dado em direção à melhoria da qualidade de vida dos portadores de atrofia muscular e espinhal. Os desafios dos milhões de raros e de seus familiares é um problema social que requer o olhar atento do governo. As políticas públicas devem buscar alternativas para trazer o mínimo de conforto e bem-estar para esses cidadãos e familiares. Vamos garantir a medicação e se não tiver o resultado, o laboratório nos dá o crédito, anula aquele pagamento, aquele dinheiro que gastamos. Este é o primeiro medicamento incluído no SUS por compartilhamento de risco. Primeiro. A indústria também percebeu a necessidade de compartilhar esse tipo de informação e compartilhar o risco. Então, esse é um ponto fundamental. A construção desse modelo, ele exige que a indústria abra mão de algumas questões, que o Ministério da Saúde seja mais inovador no processo gerencial. Esse é um grande avanço que a gente está trazendo para a gestão pública. E que, de alguma forma, o objetivo final, que é o paciente, seja beneficiado disso. Infelizmente, a gente não vai conseguir curar definitivo essas pessoas. Mas, com a assinatura dessa portaria, a gente vai poder ajudar a muitas pessoas a melhorar a sua qualidade de vida, a diminuir suas dores. Isso, para mim, eu fico até emocionado quando falo isso. É uma grande honra, é uma grande satisfação poder estar participando aqui hoje desse anúncio. Obrigado.